Eu vou mostrar aqui no Premiere como que você faz para jogar imagens dentro da timeline de uma maneira que você possa regular o tempo de exposição já direto. Vou criar aqui uma nova sequência e só para mostrar como que pode ser feito é esse procedimento tá então você vai ter que ir aqui antes de importar as fotos você vai aqui no menu edit vai aqui em preferências e pode colocar no geral que vai abrir essa palheta aqui e aqui você vai ver já Steel Image Default Duration então aqui são imagens imagens estáticas imagens puras imagens quando você coloca na timeline ela vai aqui no caso eu botei 15 frames então se você calcular aqui mais ou menos aqui tá 29 30 frames por segundo se eu coloquei 15 frames eu tô colocando como se fosse meio segundo em cada projeção de imagem entendeu então aqui você pelo número de frames que você colocar aqui vai corresponder à duração de cada essa projeção das imagens paradas né dentro da timeline aí você dá um ok então se você quiser mudar esse tempo é só vir aqui e mudar aqui o esse valor aqui tá depois que você fez isso aí você vai importar as imagens né daquele modo normal você vai lá aqui é importe e aí você já no caso aqui eu tô fazendo um vídeo sobre o meu projeto dos 101 animais do cerrado então aqui eu já tinha uma pasta com todas as fotos que que eu fiz eu selecionei aqui todas as imagens dei um abrir né aí conforme ela abre é como ela vai mostrar aqui e ela já vem todas selecionadas então você tem que selecionar todas as imagens que você quer colocar em seguida que estão aqui nesse nesse campo pra você jogar na timeline aqui como ela tá vendo elas estão todas já selecionadas eu clico aqui numa delas arrasco ó e elas já caíram aqui na timeline e se eu der um play aqui você vê que elas já estão projetando naquele valor que eu coloquei lá de 15 frames por segundo tá e todas as imagens já vem aqui uma em seguida da outra porque você selecionou tudo aqui na hora de arrastar tá bom valeu essa era a dica até a próxima tchau 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 tchau